Música Este é o Boletim da Saúde. A partir de agora você acompanha o que acontece no Ministério da Saúde e aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. A população de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, ganhou um reforço no combate ao Aedes aegypti. Na última semana foi lançado na cidade o Plano Emergencial de Vigilância e Combate ao Mosquito para todo o Estado. Entre as ações da iniciativa está mais a estrutura para os agentes de endemia, como o encaminhamento de um tablet para cada profissional. A ideia é que eles façam em tempo real o registro dos focos de criadouro do mosquito. Os dados serão utilizados para mapear e intensificar as ações nos locais com maior infestação. Nós vamos enganjar todos, ministro, aqui no Mato Grosso do Sul nessa guerra contra o mosquito e eu tenho certeza que se a sociedade enganjar junto conosco nós vamos ter um sucesso para diminuir realmente o trabalho que nós temos que fazer aí e o percentual de mosquitos hoje que acaba atingindo a toda a sociedade. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, esteve em Campo Grande para acompanhar o lançamento do Plano Emergencial no Estado e também apresentou o Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e a Microcefalia do Governo Federal. A estratégia envolve 19 ministérios e órgãos do Governo Federal em parceria com estados e municípios. O objetivo é conter novos casos de microcefalia relacionados ao vírus Zika e oferecer suporte às gestantes e aos bebês. O ministro acredita que não haverá sucesso na luta contra o mosquito sem o envolvimento de toda a sociedade. Nosso grande apelo é para nós mobilizarmos toda a sociedade brasileira e dizermos, esse carinha aqui, esse mosquito é o inimigo número um da sociedade brasileira. O Mato Grosso do Sul registrou no ano passado mais de 27 mil casos de dengue. Vários estados também tiveram um grande número de pessoas infectadas por essa doença. Por isso, em todo o país, o combate ao Aedes aegypti é uma das grandes prioridades do Ministério da Saúde. Para se ter uma ideia, somente em 2015 foram liberados mais de um bilhão de reais para os estados intensificarem as ações de prevenção. Para saber como combater o mosquito transmissor na sua casa ou na sua comunidade, acesse esse endereço que aparece embaixo do seu vídeo. Na página, você vai ver como é fácil eliminar possíveis focos em apenas 15 minutos. E para prevenir doenças que possam ser contraídas durante viagens em outros países ou estados brasileiros, o Ministério da Saúde recomenda verificar se o cartão de vacinas está em dia. E claro, tomar as que estiverem faltando antes da viagem. Dessa forma, é possível evitar enfermidades e evitar que a diversão se torne um problema. Nas férias, nada melhor do que fazer as malas e viajar. Mas na vontade de partir e rever os parentes e amigos, muitos acabam esquecendo um pequeno detalhe. Verificar se o cartão de vacinação está em dia. Às vezes eu tenho que confessar e eu esqueço. Sinceramente, não lembrei das vacinas. E agora que vocês me pararam para fazer essa reportagem, na volta, porque eu estou indo, mas na volta vamos cuidar da vacina. Pois é, Nádia. Mas para prevenir doenças que possam ser contraídas em áreas endêmicas de diferentes países e estados brasileiros, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação antes da viagem. Se o seu destino é o exterior, a recomendação é a vacina triplice viral, eficaz contra o sarampo, a rubeula e a cachumba. E ela deve ser tomada em até 15 dias antes da partida. A rubeula já foi eliminada do Brasil e o sarampo está em fase de eliminação. Mas essas doenças ainda estão presentes em alguns países. Quer um exemplo? Entre 2014 e 2015, a Europa registrou mais de 4.200 casos de sarampo em 30 países. Por isso, a vacinação é a principal arma dos brasileiros contra a reintrodução da doença no país. Outra doença endêmica que preocupa é a febre amarela. No Brasil, 3.500 municípios têm indicação para a vacina, principalmente nos estados da região amazônica. Para que a proteção seja garantida, a vacina precisa ser tomada 10 dias antes da viagem. Se perdeu o cartão de vacinação e não tem certeza se está imunizado, mesmo assim deve procurar um posto de saúde. A recomendação é que refaça a vacinação. Tanto a tripse viral, um adulto deve ter uma dose entre os 20 aos 49 anos. A criança e o adolescente até 19 anos devem ter duas doses da vacina tripse viral. E a febre amarela, como eu coloquei, nove meses, uma dose, um reforço aos quatro anos. E o adulto deve ter duas doses da vacina. Cláudio procura sempre manter o cartão de vacinas dele e da família em dia. Desta forma, ele pretende trazer das férias somente boas lembranças. Boas lembranças, claro. Doença vamos deixar que fique longe da gente, né? O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e pelo twitter, arroba Minsaúde. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto